E aí, é o auditório maravilhoso Itaí Paulista, começando mais um Você na TV. Você, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo do Brasil ou qualquer parte do mundo. É isso aí, segura o auditório certa, Márcia, 51 anos, né? Ela tem um segredo pra revelar pra vizinha dela, olha. Márcia, entra aqui, Márcia, entra aqui, entra aqui, Márcia. Oi, bom dia. Tudo bem, Márcia? Não, não está muito bem, não. Não está tudo muito bem. Não está muito bem. Mas, Márcia, é verdade o teu segredo? É verdade. Isso é uma loucura, Márcia. É verdade. Isso vai dar rolo. É isso aí. Mas você pode fazer um negócio desse? Posso, lógico. Pode? Lógico. Vocês vão ver o auditório, vocês de casa. Ó, presença. O programa já vai começar quente. Vai. É ou não é, Marcelo? É isso mesmo. Vai começar quente. Hoje o negócio está que está. É, meu. Agora, é o seguinte. A vizinha dela está aí, pessoal? Hein, professor? Está aí? Está? Então, ô, Ana. Entra aí, Ana. Entra aí. Entra aí. Bom dia. Bom dia, João. Tudo bem, minha amiga? Tudo ótimo. E, ó, tua amiga aí, tua vizinha. Vocês são vizinhas há quanto tempo? Cinco anos. Quem mora, vocês moram parede, parede? É, nós moramos vizinha, uma do lado da outra. Do lado da outra. É, isso mesmo. Caramba, meu. Não, mas o que eu quero entender é o seguinte. Diga lá, minha querida. Sim, pode falar. O que está acontecendo? Entendeu, Márcia? É, não? Que já não é de hoje que você vem me perturbando. O que está acontecendo que você, dona Ana, né? Há cinco anos que nós nos conhecemos. Sim, verdade. Você, eu te dei oportunidade de trabalho, João. Eu sou locutora. Eu sou locutora. Você é locutora? Eu sou locutora. Eu também sou. Peraí, você trabalha em rádio? Trabalho fazendo animações de festas, trabalho em lojas, entendeu? Em lojas, sou palhaça, entendeu? E faço locução. E esta... Eu vou contar pra você. Às vezes eu também faço esse papel seu aí. Exatamente. De palhaço. Não, tudo bem, João, mas já não é de hoje que ela vem calzando. Porque é uma atividade muito maravilhosa. Não deixa de ser uma profissão, né, João? Maravilhosa. Cara, eu já fiz circo, pô. O que é sério? Com a saudosa querida Maria Tereza. O Gibe. Eu era garotão. Ia com ela no circo. Palhaço, palhaço. O nosso querido, saudoso Marquinhos. Era palhaço. Sim. Né? Trabalha com a nossa querida, qualquer que está a trabalhar hoje. Opa, maravilha. Que é uma bela profissão. Só que... Opa, foi sério. Então, só que tem uma coisa. Eu, como já trabalho há anos com animação de festa, locução, há cinco anos atrás, ela teve uma precisão de vir falar comigo, querendo uma oportunidade. Ter essa oportunidade. Pra trabalhar como locutora de... Exatamente. Sim, mas eu construí o meu legado, João. Você também é tal locutora? Eu sou locutora e sou cantora. Eu quero falar uma coisa aqui. Fala mesmo. Tá? Eu arrumei serviço pra ela. Já vai começar a melodia? Não, você é invejosa. Você tudo... Eu não sou invejosa, não. Até meu namorado ela já roubou. Meu amor? Eu não tenho culpa de a criança. Você roubou meu namorado. Talarica, 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 talarica. Você foi muito... Posso explicar? Você foi muito mais além do que isso, entendeu? Você fez coisa pior. O quê? Além de roubar meu namorado, você é invejosa. Invejosa, 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 invejosa. Isso já é um problema meu, cara. Você sabe disso. Isso é um problema meu. João, as coisas que eu costumo fazer, eu assumo. Eu errei no passado, eu me envolvi com o namorado dela. Tô falando, tô assumindo pra todo mundo aqui, sabe? Envolveu mesmo. Muito bem, tem que assumir mesmo. Porque quem fala a verdade merece perdão. Quem fala a verdade não merece castigo. Exatamente, o ditado é esse. E qual é o problema? Além de você me talaricar... A gente se apaixonou, meu amor. Além de me talaricar, João. Ela se ama de santa. Aceita que dói menos. A gente se envolviu. Eu aceito, porque você não é... Você traiu a amizade dela com o namorado dela. Aí você tá falando, aceita que dói menos. Então ela é o quê? Então eu sou o quê mesmo? Fala aí! Bom, mas isso faz tempo, João. Porque só agora ela tá querendo jogar isso na minha cara? Não, só agora. Agora mesmo. Só agora? Porque o Brasil tem que saber que você... É ridículo isso. É ridículo isso. É ridículo. Você não é amiga. Você não vai conseguir denigre-me mais. Você não é amiga. Não vai. Tá? Amigo. Amigo tem que ser inteiro, não meio. Eu pensei que você era amiga minha. Tudo bem. Concordo com você. Mas por que só agora você vem jogar isso na minha cara? Eu quero jogar porque você é safada. Safada é você, é barraqueira. Você não é minha amiga mais. Você é barraqueira. Ô, João. Diga, diga, diga. Você é interesseira. Tá aqui ouvindo. Você é interesseira. É interesseira. Interesseira por quê? Tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Eu pedi a oportunidade. Tudo que eu tenho, ela quer ser. Sobrata até hoje, mas eu fiz a minha história. Tudo que eu... No mundo da locução, querida. Eu sou a voz que o próprio canto encantou, minha querida. Não, eu não quero saber. Você aprendeu foi comigo. Tudo que você aprendeu. Todo mundo na vizinhança conhece ela, João, como barraqueira. Ah, tá. Você concorda, João, comigo? Quer dar uma festa? Eu concordo. A pessoa eu vim primeiro, né? Então... Por exemplo, João. Vamos lá. A pessoa quer fazer uma festa, quer dar um social, entendeu? Todo mundo sabe que pra isso tem a lei do psiu que é até as 22 horas. Tem a lei, mas a casa é minha. A lei do psiu, isso mesmo. A casa é minha. Eu faço barulho. Eu não sei o que acontece. Agora você vai me ouvir. Eu não sei o que acontece, João, que dá uma, duas horas, três horas da manhã. Eu não sei o que encosta nela e tá lá. Um barulho do inferno. Você tá pensando o quê? Porque você tem inveja que você não pode fazer. Inveja do quê? Eu tenho respeito. Eu tenho respeito pelas pessoas. Invejosa. Invejosa, tá bom? Invejosa. Invejosa do quê? Ela é invejosa. No mais. Fala, Marcelo. O que você tá achando aí, Marcelo? Eu queria saber... Muitas coisas. E tem muita coisa ainda. Gente, que guerra. Você acha? Deixa, Marcelo. Deixa, deixa. Deixa eu fazer uma pergunta pra Marcia, só pra eu entender. Vocês eram amigas, então. E aí, por ela ter ficado com o seu namorado, a amizade acabou. É, agora acabou. Porque a gente tinha uma amizade muito linda no começo. Sabe? Porque eu ajudei ela. Eu dei oportunidade dela trabalhar até comigo nas horas de trabalho que nós fazemos. Mas até na frente das lojas. Já começa por aí, já. Até na frente das lojas. Eu já fiz animação numa loja. Oi. Mas só pra eu entender. Então, o seu segredo é uma vingança? É uma vingança. Minha querida, se for vingança... Mas é uma vingança doida, né? É uma vingança porque você me traiu. Tá bom. Se for vingança, João, com licença. Eu já paguei, então. Eu me envolvi com o namorado dela. Sim. Mas eu já paguei. E rola dinheiro essa vingança. Porque realmente o cara no final não prestava. Entendeu? É um vagabundo. Inclusive, tá devendo vários agiotas. Isso. E daí? E daí? Se ele tá devendo? Se ele tá devendo, vai lá pagar. Eu não vou pagar. Não tô mais com ele, ó. Você vai, porque eu tô com ele. Vai, João. Cuidado com a Jota, é perigoso. Ah, mas ela é quem pague. Porque ela não foi boa pra namorar ele, João. Isso daí foi lá atrás, Márcia. Ela não foi boa pra ir lá namorar ele, tirar ele de mim? Você é muito barraqueira. A vizinhança te detesta, inclusive. Fala, Juju. Fala, Juju. Em vez delas se unirem, né? Terem a mesma profissão. Elas tão competindo, mãe. Jamais. Elas são cantoras. Elas fazem locução. Sim. E são inimigas. Elas competem, né, João? Elas podiam ter feito uma dupla. Exatamente. Ela não arrasta. Ela não arrasta. Ela não presta. Por que que você não faz uma dupla? Jamais. Não, não dá. Não dá, porque... Andou sumindo toalha minha de banho. Tudo que ela tem, ela tem. Ela quer ter. Uma por vez, uma por vez. Entendeu? Esses gritos, uma por vez. Você vai perder a voz depois. Vamos lá. Ô, João. Não vai ter voz pra cantar nem pra fazer locução. A vizinhança toda conhece ela como barraqueira, João. Andou sumindo de mim, lá do meu varal. O quê? Toalha de banho. Opa, toalha de banho. Sumiu mesmo, né? Ah, sua nojência. Foi você que pegou. Foi você que pegou. Ah, eu quero saber de uma coisa. Eu que peguei. Você pegou mesmo. Peguei mesmo. Peguei mesmo. Porque ela pega namorado. Ela pega meu namorado. Ela tudo que ela vê, tudo que é meu, ela quer. Entendeu? Eu não preciso disso, meu amor. Já falei pra você. Já fiz a minha história. Eu acho que aí as duas. Uma tem inveja na outra. Uma inveja na outra. É porque uma critica a outra. E isso ela tem nem amigas, né? E outra, brigar por causa de homens, Márcia. É uma disputa de egos, tal, uma coisa assim. Ah, acho que não é só por causa de homens, não. Mas eu não acho isso. É, começou aí, né? Começou a briga, começou por conta do namorado da Márcia. É tudo, uma profissão. Pois é. Pois é. O que eu gostaria de entender, porque só agora, entendeu? Que ela tá querendo arrumar comigo por conta, entendeu? Do Nelson. Só agora. Então, tudo só isso. Meu namorado, essa praga aí, que eu acabei me envolvendo. Mas já não tô mais com ele. Uma por vez, pra eu poder entender aqui. Fala, fala então. Fala aí, Márcia. Fala aí. Ela acha, sim, que porque ela me conhece, eu fiquei... Nós fomos numa festa uma vez. Estávamos lá na festa. Eu vi os olhares, um pro outro. Sério? Eu vi os olhares. Mas de quem? Dela, da Ana com o Nelson. Com o Nelson. É. Eu vi a olhada da Ana com o Nelson. Esse Nelson não é fraco, não. Mas aconteceu. Eu tava carente. Tá carente. Carente do meu namorado, você estava. Não, engraçado que você só vem me criticar. Carente do meu namorado. Você só vem me criticar. E a ele? Ele também não foi santo. Exatamente. 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 O namorado... O que, Márcia? Eu fui errada, mas ele também foi. Pera aí, não tô entendendo nada. Exatamente o que você... O namorado dela é o que tá errado da história, né? Quem te traiu foi o namorado também. Mas a que deu em cima também é errada. Não, os dois estão errados. Mas o namorado é que deveria respeitar ela. Vamos entrar numa coisa aí. Quem que tá errado, Juju, na tua opinião? Pra mim tá errado o namorado e ela. E você, Marcelo? Eu acho que os dois estão errados, mas quem tem que ser penalizado é o namorado. Quem tem que ser... Penalizado por quê? Você vai dar... Não, não por mim, né? Ah, bom. Não, não. Coitado do rapaz. Coitado nada, João. Traiu a namorada. Mas era a namorada de verdade mesmo? Era. De verdade. Eu estava com ele. Assumida mesmo ou era só um caso? Assumida. É assumida. Ou era só um... Assumida, por quê? Peguete, como é que fala? Peguete. 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 Peguete, né? Ela, eu, ela... Nós nos conhecemos há muito tempo e aí ela conhece a minha vida. Mas quanto tempo você se conhece? Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Nós somos vizinha, entendeu? Até hoje. Só que hoje em dia, nós não nos damos mais. Não nos damos mais de nada. Agora, o segredo... Eu vou revelar. O segredo é... É a coisa de outro lado. O pior vizinha que tem é você. João, João, você não acha meio perigoso esse segredo? Ah, eu acho. É perigoso, né? Eu acho. Eu já vi, inclusive, até notas a respeito disso. Eu também. A Ana está correndo perisco. A Ana corre... Bom, saber se a coisa vai concretizar. Essa mulher é baixa, João. Inclusive, a própria filha dela. Não, eu estou falando de bacharia. De bacharia, João. Ela é alta. Você que é baixa. A filha dela me adora. Você ficou de altura, Marcia? Oi? Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,78 de altura. Então é alta. Bem alta. Eu não sei como que ela ainda não tem medo de mim. Não sei. Medo de você? Não sei, porque ela era para ter medo. A minha consciência está leve. Eu só não peguei ela na pauta. A minha consciência está leve. Pelo amor de Deus, ela está gritando. Fala calma, fala calma. Todo mundo sabe que ela maltrata a própria filha. Ela maltrata a própria filha. Você mora com quem, Marcia? Eu? Eu moro eu, a minha filha e minha mãe. Você, tua filha e tua mãe. Minha mãe. E você, Ana, mora com quem? Eu moro com os meus filhos. Com os seus filhos, tá. Tem uma senhora querendo falar aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quem quer falar aí da plateia? Eu acho que essa briga toda aí, as duas amam o mesmo homem ainda. Você acha? Acho. Eu estou fora, faz tempo. Não, ela é uma verdadeza. Eu também acho, minha amiga. Eu sempre amei o meu namorado. Eu também acho, minha amiga. Eu também acho, minha amiga. Muita baixaria uma com a outra, então isso aí tem amor ainda. Você acha que é baixaria mesmo? É, tem. Eu sei. Imagina como deve ser o dia a dia dela, né, minha amiga? Mas, ó, a briga aí é com a mesma pessoa, então elas duas amam a mesma pessoa. Não, mas eu sempre amei. Eu sempre amei. Ela tirou o meu namorado de mim. Ela seduziu o meu namorado. Eu não coloquei uma algema nele e falei, vem não, querida. Olha, é tão conhecidíssima no bairro, João. Sabe o que ela aprontou outro dia? O quê? Quero é prova. Altas horas da noite, ela é muito louca, entendeu? Altas horas é o nome do programa do Serginho. Não, mas eu tô querendo dizer, já era madrugada. Pensei que você tava falando do programa do Serginho. Não, madrugada. Pensei que você tivesse ido cantar lá no Serginho. Você tá com conversa no Paraguai aqui. Já tinha bebido todas. Tá com conversa. Presta atenção. Ah. Ela já tinha bebido todas. Eu tô prestando atenção. Se você falar de um dia, eu presta atenção. Saiu pelada no meio da rua. Ela veio falar que eu saí pelada. Deu polícia e tudo, João. Não é não, João. Deu polícia e tudo. Eu? Você tá gritando. Não. Começou a gritar. Ela quer dizer que ela foi sem roupa pra rua. Você quer dizer? Mentira. Sim. Totalmente sem roupa, João. Gritando, eu quero fumar, eu quero beber. Não sei o que gostou. Sei lá se tinha que dar uma surra de espada de São Jorge. De madrugada. Mentira. Peraí, peraí, peraí. Calma aí. O quê? Não sei se tinha que dar uma surra de espada de São Jorge. A mulher tava totalmente desequilibrada. Surra de espada de São Jorge. Tanto é que ela parou. Peraí, o quê que coitado de São Jorge tem a ver com a bebedeira da mulher? Começou a gritar, João. Olha, coitado de São Jorge. Ela começou a dar show. São Jorge não tem nada a ver com isso. Coitado, protege todo mundo. Pra limpar. Pra limpar. João, ela, você me diz, ela tá vendo coisa. Porque eu, nesse dia... Não, mas ela tá vendo... Você viu o cavalo de São Jorge? Eu não vi, foi a nada. Eu vou te confessar. Se ela não viu nem o cavalo de São Jorge, como é que ela vai ver a espada de São Jorge? Eu vou te confessar, João, vou te confessar. Eu estava assim. Estava meia grogue. O que que tem que eu tava fumando? Mas se eu tava com um mini vestido, até aqui... Nossa, ó, ela tava pelada. Tava mesmo, porque eu sou bonitona. Ela tava pelada. Ela parou... No cavalo de São Jorge? Ela acha o quê? Porque eu sou linda. Peraí, até agora eu não entendi. Ela entrou no cavalo do tipo cavalo de São Jorge? Não, não. Ela tava tão louca, não sei o que ela tinha, não sei o que encostou nela. Ela quer dizer que ela tava pulando. Que ela começou a gritar, inclusive ela parou em frente ao boteco do Zé Molhado. Olha só! Eu quero fumar do Zé Molhado. Você tá com brincadeira. Eu quero beber. Você acha que eu vou fazer uma fumaça? Peraí. Você é baixa, mulher. Você é baixa demais. Você acha que eu vou parar no boteco do Zé Molhado? A vizinhança sabe que ela tá devendo no bar do Zé Molhado também. Pronto, fala aí. Aquele programa da Globo lá, que já acabou. Grande Família. Peraí. Tem de tudo aqui, pô. Poxa. Tem o Espada de São Jorge, tem o Cavalo de São Jorge, tem o Boteco e tem o Zé Molhado. Ela tem um pai lá. Vem cá, ela saiu na chuva? Ela não saiu na chuva. Eu não sei se ela deixou o álcool seco na cabeça. É o bar do Zé Molhado. É o nome do bar. É o nome do bar. Você não conhece o bar do Zé Molhado? O bar do Zé Molhado? Fica do lado da oficina do Betão, meu. O bar do Zé Molhado. O Betão, claro. Aí, ela acha que... Se você tivesse me falado antes do Betão, eu lembrava do Zé Molhado. O Betão, um dos maiores e melhores mecânicos do bairro. Mas ela não conta também. Ela só quer falar a minha parte, João. Ela só quer falar da minha parte. Só quer falar da minha parte. E o Betão, tá bem pra falar nisso? Tá legal lá, Betão? Betão tá legal, meu. Betão, entendeu? O Betão tá fazendo qualquer carro agora. Cuida de qualquer carro. Não, o cara é um grande profissional, um dos grandes especialistas, né? Melhores mecânicos. E ela não conta no dia que eu peguei ela. O Rafael levou o carro dele lá. No Betão, né? No Betão. No Betão é miliano, né? É, o Rafael tem carro importado. Então, tem que levar no Betão. Fala, minha amiga. Quem quer falar? Ô, João, o seu Zé tá aqui, ó. Seu Zé Molhado. Olha o Zé lá. Seu Zé Molhado? Vai, Zé Molhado. Não, ele tá sequinho. Ele tá sequinho. Ele nem vai até eu. Fica de pé, fica de pé, ô Zé Zé. Ó, tá sequinho a barriguinha dele, sequinho. Ó, tá sequinho. Esse é o... Tem o Zé Molhado e o Zé sequinho. É o Zé que é. Não ia pra até. É o seguinte. Eu não tenho nada a ver com a vida de você. Cada um faz o que quer. Contanto que você não fique sem roupa aqui por causa do horário, não pode. Mesmo que fosse de madrugada. Acho que não é legal, né? Né? Então, agora. Olha, eu acho o seguinte. O segredo dela é que vai dar balacobaco aí. Posso fazer uma pergunta, João? O segredo vai dar problema. O que eu acho incrível é que ela tá defendendo tanto o ex dela, que ela culpa. Ela gosta, não sei o que que tá acontecendo, que ultimamente ela tá bebendo pra caramba. Tá certo, a vida é dela. Mas ela usa dar bebida pra pegar todo mundo. Pegou geral lá no Brinco da Marquesa. O que pegou geral? Pegou, pegou no quem? Ela foi lá no Brinco da Marquesa. No Brinco da Marquesa. Sim, é uma escola de samba, pelada. Ó, é o seguinte. Vamos marcar de lá no Brinco da Marquesa. Eu quero isso com você. Vamos lá no Brinco. Ou traz o pessoal aqui do Brinco da Marquesa. Foi lá samba. Eu quero conhecer, em breve, você providenciei a produção. Eu quero o Zé Molhado aqui no programa. O Zé Molhado. O da oficina, como é que é o? É o Betão. Betão da oficina, que conserta o carro do Rafael aqui. Conserta o carro, porque deve ser. Deve ter esquema aí. É o seguinte. Aí vamos fazer o conserto ao carro. O Betão. O Betão. E também vamos no Brinco da Marquesa. Brinco da Marquesa. Ah, o Brinco da Princesa é o campo do Guarani, né? Do Guarani? O Brinco da Princesa. Acho que é do Guarani. Lá em Campinas. Isso é do Guarani. Hã? Brinco da Princesa lá? O Brinco da Princesa é o da Marquesa. Brinco da Marquesa. Gente, é muita gente do Império, pra minha cabeça. É muita gente importante pra mim, logo cedo. Tá doido. E aí nós vamos lá. Traz aí. Juju, você fica incumbido de trazer aqui. Toda essa turma. Eu vou até esse povo essa semana já. Por favor. Tá? Bom, o segredo que ela vai revelar pra mim, velho, né? É o seguinte. Tem a ver com barril. 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 Tem a ver com... Gasolina. Barril, gasolina. Dinheiro. Mas muito dinheiro. Muito dinheiro. E tem... O que que é isso aqui? Hã? Ah, uma garrafa. Uma garrafa. É. Uma casa de academia. Uma garrafa de academia. Então, garrafa de academia. A academia quer dizer que a pessoa leva pra academia pra beber água lá, né? Pra hidratar. Pra hidratar. A pessoa tá desidratado. Pra hidratar. Barril. Gasolina, muito dinheiro e garrafa lá da academia. Quem sabe o segredo ou cem reais? Ninguém sabe. Não vai de minha mesmo. Nada. Ó, gasolina. O que que serve de gasolina? Ó, álcool ela já sabe mesmo que ela manja. Bem legal. Não é... É gasolina. Álcool ela já... Né? Então, ela vai revelar o segredo pra massa. Tá pronto pra revelar o segredo, Barril? Estou pronta. Certo. Mas, Eder, entra aqui, Eder. Entra aqui, Eder. Entra aqui. Ô, Eder, tá bom? Tudo bom, João? Bom dia. Senta ali, minha mãe. Onde você vai, meu? Onde você vai, senta ali, meu? Opa. Daqui a pouco você vai... Se for direto, atravessou o cenário aqui. Bom dia, João. Bom dia, meu amigo. Você conhecia o bar do Zé Molhado, não? Já passei na frente. Já passou na frente. Sabe isso? Eu sabia. E o Betão da oficina? O Betão? O Betão da oficina eu deixei meu carro lá e nunca mais voltou. Não pagou nada, né? Beleza. Eu tô sabendo. Hoje tá bom o negócio. Você não canta, não, ou canta? Não, não canto não, João. Não canta, não. Mas tem voz de locutor. Não, não canto não. Mas tem voz de locutor. Também não faço. Mas tem voz. Tenho voz, tenho voz. Mas é, ele tá dizendo porque realmente eu tô louco pra conhecer esse lugar. O Brinco da Marquesa também não conhece. Não, o Brinco da Marquesa eu conheço. Conhece? Eu tô desatualizado. Eu preciso conhecer o bar do Zé Molhado. Preciso conhecer a oficina do Betão. Preciso conhecer a Marquesa lá. Brinco da Marquesa. Brinco da Marquesa não. Minha mulher me... Tô falando de lá no Brinco da Princesa. Da Marquesa. Minha mulher vai gostar porque tem brinco. E da Princesa, então, né? Da Marquesa, né? Que se dá uma bala. Entendeu? Essa é a fortuna. Então, minha mulher vai gostar só por isso. Mas no bar do Zé Molhado, não. Bom, você tem um segredo pra revelar mesmo pra tua mulher, meu? Sim, João. Tem um segredo pra revelar. Tá casada há nove anos. Nove anos, João. Pô, nove anos é bastante tempo já, né, cara? Cara, vou te falar uma coisa, viu? Eu pensei que não ia durar tudo isso, mas... É mesmo, é? Vixe! Nove anos. Nove anos é... Bastante tempo. E é verdade que você vai revelar pra ela? É verdade, João. Cara, é o seguinte. Você conhece o segredo, Marcelo? Conheço, João. Você não devia ter feito isso com a tua mulher. Exatamente. Você não devia fazer com a tua mulher. Vai colocar em risco uma relação de nove anos, gente. Pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Você não devia. A gente brinca aqui, mas agora o assunto é sério. Você não devia. Coitada da sua mulher. É, não devia. É que, na verdade, também, João, eu não conhecia ela, né? Eu não conhecia. Eu fui... Fiz tudo o que eu fiz antes, né? Aí depois... Mas todo mundo... Mas você escondeu durante todo esse tempo. Mas passado é passado. Pois é. Quem vive do passado é museu. Até o dia que você casou com a tua mulher, tudo bem. Agora... O João... Não devia ter escondido isso dela. Exatamente. Você passou nove anos da sua vida escondendo um segredo da mulher que acorda e dorme com você todos os dias. É. Querendo ou não, se traiu a confiança dela. Mas como é que você sabe que acorda e dorme com ele? É. Porque ele é casado com ela, né, João? Você não acorda e dorme com a sua mulher? Mas não todo dia. Não todo dia? Ah, porque a Mara fica em Piracicaba, vem pra casa. Ah, sim. E se o cara trabalha um dia, vai viajar? Não. Nem todo dia. Quando dá, né, João? Ah, sim. Eles moram juntos. É. Você que entende. Mas praticamente morando no Júnior, eu quase não vejo ela, João. Não? Eu quase não converso com ela. Ela tá aí, a Cleo. Cleo, entra aí, Cleo. Entra aí, Cleo. Ô, Cleo, bom dia. Bom dia, João. Tudo bem, sinta ali, Cleo. Fica à vontade. Vocês ficaram no mesmo lugar que elas também? Como se não bastasse? A vergonha continua aqui. Precisava vir aqui, vamos fazer fazer... Já não chego de casa? Você me faz passar um monte de vergonha? Olha, eu vou te contar, viu? Você não tem condição nenhuma. Cara de pau, vem aqui mostrar pro João Kleber. Se você tivesse vergonha na cara, você não viria aqui falar que tá casado comigo há tanto tempo, me fazia vergonha. Todos os dias vergonha na cara, todos os dias vergonha na cara. Nove anos é bastante tempo, né, Cleo? Todos os dias vergonha... Oi, João. Nove anos é bastante tempo. Mas é que você não sabe, é que você não conhece que ele é um cara de pau. Por quê? Olha, até por onde ele anda, pelos amigos, lá onde ele joga futebol, você sabe como é que é a sua chamada? Pra quê? Eu sou chamada de tia dele. Por que, tia? Porque ele acha que eu tô... Que eu fiquei mais velho, mais feliz. Não, você tem uma diferença de dois anos. É, mas ele... Mas por que, João? Por que que isso? Por que? Um tempo atrás eu tive... Eu tive um começo de depressão... Vou falar a verdade, João. Por conta dele. Vou falar a verdade, João. Eu quero a verdade. Olha o seguinte. Vou falar a verdade. Primeira coisa, João, eu trouxe... Deixa eu contar primeiro. Ele quer me... É assim, João, é assim. A gente tenta conversar em casa, tenta conversar. Eu tentei explicar a situação pra ela e é assim, ó. Ela não deixa eu falar. Nunca deixa eu falar. Mentira, João, mentira. Ele quer me deblar porque ele quer que você saiba, aqui que as pessoas saibam, como que ele me trata em casa. Não conta pra mim. Me diz que tá no futebol. Lá tá cheio daquelas meninas, sabe? Maria Chuteira. Só as mulheres dos meus amigos. Ah, eu não sei não. Eu não vou. Eu não entendo essa coisa disso. Você não entende? Mas ele entende muito. É assim que ele me deixa de casa. João, chama ela pra ir comigo. Ela não vai. Por que que você não vai, Cléo? Não vai, João. Não vai. Eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu conheci ela, nove anos atrás, João. Ah, ah, ah. Essa mulher era rainha de bateria. Ah, mas eu continuo. Imagina como essa mulher era nove anos atrás. Ainda ela é bonitona. Eu continuo. Linda, rainha de bateria. Só tem artista aqui hoje, João. O salário agora? Ah, me respeita. Me respeita, pelo amor de Deus. Me respeita, João. O marido é dela. O marido é dela. Eu não vim aqui pra você sambar. Eu não vim aqui pra você se mostrar. Claro, você vim aqui pra mentir. Eu não vim aqui pra contar alguma coisa. Eu não vim aqui pra você sambar, pra você se aparecer. Ah, mas vocês gostaram? Gostaram, gente? Gostaram? Vocês gostaram? Muito bom. Gostaram? Quem sabe sambar a samba a vida inteira. Nasceu com o samba. Então, João, então, continuando a história, João. Eu conheci essa mulher há nove anos atrás. Sei. Essa mulher era rainha de bateria. Imagina. Ela continua linda porque eu continuo a Manoel. Mas ela não era da Marquesa, não. Não, não, não. Ela saia na Mangueira. Ah, na Mangueira. Ah, só se fosse na dele, porque ele não deixava ele, viu, João? O que que tá acontecendo aqui? Nem dava, nem dava, porque, olha, do jeito que ele chegava e fazia tanta raiva, nem dava, nem dava pra fazer nada disso aí. Ô, João, batizaram o café do pessoal aqui. João, vou te falar uma coisa pra você. Não, não fala assim. Não fala assim. Mentira. Aqui, ó, João. Eu quero é de pau. João, João. Não, aí é de ser elegante. João, tô cansado. Você tá sendo de ser elegante com a mulher. Deixa eu falar. Sabe uma pessoa. Você tá sendo de ser elegante com a sua mulher. Posso te falar uma coisa? Se você deu valor pra ela quando ela sambava, que ela fazia isso e aquilo, que agora você fica falando mal dela, fica dando um botão defeito nela. Você não era nem pra dar defeito, né? Não, porque você parece que não sei também. Meu, o que você tá falando? Você sabe o que na minha vida? Amigo, você sabe o que na minha vida? Aí, amigo, não diga não que a senhora que adora se intrometer na vida dos outros. É, eu tô vendo aqui. Você não pode dar valor a ela. Vai beber cachaça. Vai beber cachaça. Vai ficar pelada. Vai cuidar da sua vida, mulher. Não, vem que eu tô dando aquela pra ela. Vem aqui, fala com a gente. Atenção aqui. Você não veio pra conversar e contar a tua vida sobre o que tá acontecendo, o que não aconteceu? Ô, Éder. Ô, Éder. Tá agredindo? Ô, Éder. Tá agredindo? Éder. Oi. E o seu papel de marido? Ah, agora vem a boa história. Você levava ela pra jantar, você dava atenção. O que que você fazia? Você tá cobrando dela várias coisas. Agora eu vou te explicar o que acontece. Vamos lá, deixa eu ver. Trabalho em dois empregos. Trabalho de manhã e trabalho à noite. Com o que você trabalha? Eu sou vendedora de dia e sou segurança à noite. É, trabalha pra casa. Trabalha bastante, então. O que eu faço pra essa mulher, ela não fala. Eu, outro dia, eu falei, vamos pra academia. Não quer. Mentira, João. Não quer. Mentira. Não quer. Mas, Éder, você acha que ela é obrigada a ir pra academia? Você cobra tanto um biotipo dela? Sim, sim, lógico que sim. Eu cuido dela. Eu amo minha esposa, eu quero ela ver bonita. Eu quero ver minha esposa bonita. Mas ela se sente bem assim, querido. Como vai se sentir bem desse jeito? Ela se sente. Vai se cuidar. Gente, olha. É uma questão de saúde. É uma questão de saúde. Como saúde, tudo bem. Agora não precisa ser deselegante, que eu tô mulher. Não, nunca, João, João. Eu não quero que eu faça nada. No entanto, que eu tô nove anos casado com essa mulher. E eu falo todo dia pra ela que eu a amo. Todo dia que ela é a mulher da minha vida. Falo pra ela. Mas sabe o que acontece, João? O quê? Nada. Não. Nada. Esses dias... Ué, se você ama ela, por que você critica ela ao mesmo tempo? É, Rácia, sempre querendo dar nota no samba, hein? Mas só porque eu amo ela, eu não posso criticar. Então, já que eu amo ela, eu tenho que sempre passar a mão na cabeça dela. Não, não, não. Não, não, não. Não é pra passar a mão. Olha, safado, conta a verdade. Que você não ama nada. Safado é você. Você não ama nada. Safado é você. Além de a mais aparaçada me trazendo aqui, ainda gosta de se intrometer da nota do samba dos outros também. João, João, mete o louco. Ela falou que eu sou safado. Vou falar uma coisa pra você, João. Costureira, não, cabeleireira. Fala pra mim que sai pra trabalhar. Uma vez por semana. Pergunta pra mim se eu vejo o dinheiro que ela chega com o dinheiro. Só faz um bico. Só um bico, João. Só um bico. João, uma cabeleireira. Uma vez por semana? Uma vez por semana, João. Uma vez por semana e faz... E por que eu abrigo? Porque eu falo pra fazer. Porque senão, fica lá dentro de casa sem fazer nada. É mesmo? Sem fazer nada. Você tem uma vida muito... Você é muito ansiosa? Você é muito ansiosa? Você é muito elétrica, ansiosa, assim ou não? Porque ele me deixou assim por conta da depressão. A culpa é sempre minha, João. A culpa é sempre minha. Eu que deixei, eu que fiz, eu que sou aquilo, eu que sou... É assim, João. É assim. Ele tem essa cara lavada aqui, que eu não sei se você tem óleo de peroba e alguém tem. Vai passar na cara dele? Mas é só aqui. Em casa, ele... Às vezes ele me ofende, ele fala que eu não tô mais com nada, que eu fiquei mais cheinha e que não tá... Tô mentindo? Que não é com a 9 anos atrás. Eu tô mentindo? Eu só tô te falando a verdade. Você tá na verdade? A todo momento, eu tenho que te falar a verdade. Você então me deu o dinheiro que você disse que me dá pra me cuidar, que você nunca me dá. Nunca te dou? Não. É mentira. É mentira. Com dois empregos. Eu te dou o dinheiro sim. E o que você faz com o dinheiro? Eu não sei. Então, prove como que eu... O que que prove? Eu não posso dizer pra eles que você... Você que tem que provar o que você faz com o dinheiro que eu te dou. Deixa eu ser safado, rapaz. Pelo amor de Deus, você nem roupa, mas você compra. A roupa que a gente dá sou eu. Tá. Qual foi a última que você comprou pra mim, me fala? Há um mês atrás. Aí a gente tá vendo que você é muito... Mas que roupa foi? Ela tá perguntando se você lembra a roupa que você deu pra ela. Sim, lembro sim, João. Dei um vestido maravilhoso pra ela. E outra coisa. Esses dias eu fiz uma surpresa pra ela, João, pra falar que eu amo ela. Me vesti de mini. Pera aí. De mini. Ele tá muito mais pra pateta. Ele tá muito mais pra pateta. É a fantasia dela que você te pensou de mini. Sim, sim, João. De mini. De mini. 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 Tá mais pra pateta, né, gente? Eu me vesti de mini, João. Falei... De mini? Mini. Mas você vestiu de mini. De mini, João. Não foi de Mickey? Isso. Mickey ou Minnie? Era Minnie ou Mickey? Minnie. Minnie. Que ele ia me alegrar. Era o quê? Sabe por quê, João? Era a... Ou como é que eu posso explicar? Fantasia. É a fantasia dela. Da Minnie? Da Minnie. Dá pra você entender que tá... Da Minnie? Por que que ele fez pateta? Você conhece a Minnie ou... Eu conheço, João. Conheço a Minnie e o Mickey. Eu me vesti, João. Eu pensei que era o Mickey. Não. É Minnie. João, a Minnie. João, imagine... Ele sabe de Minnie. João, imagine um negrão de 1,80 de altura vestido de Minnie. Tá, mas pateta ele, não tá, João? Não tá, João? Deve ser de Minnie. É fofo, é fofo. Não tá mais... João, você... Um homem, de ser de Minnie... Ah, é a fantasia, né? Fantasia, né? Vamos mandar teu namorado ficar pra você de Minnie. Eu não tenho namorado, João. Ah, mas quando tiver, então. Eu acho que não tenho namorado. Vai ficar de Minnie. Eu fiz isso por ela, João. Eu falei, eu vou fazer isso. Amor. Amor. Ah, o homem faz tudo. E sabe o que eu recebi? O homem tá apaixonado, ele faz loucura. Sabe o que eu recebi em troca? Mas por que então que ele não colocou pateta, uma fantasia de pateta? Mas você quer ver de pateta? Não é melhor? Combina mais com a cara dele. Não, não fala assim também dele. Combina. A pateta é você. O cara que se veste pra mulher de Minnie, e você acha que ele devia estar de pateta, pô, não faça isso. É que você não sabe nada da missa à metade. É que você não sabe. A cara limpa que ele tem. É que você não sabe. Você me convidou pra ir nessa missa? Posso. Então, você falou, você não sabe da missa à metade. Eu não fui na missa. É, vou passar um dia na minha casa, que vai ver como ele me trata. Ih, João. Ah, com essa briga toda aí. É isso. Você junto com eles, com a Minnie e com tudo, João. Não, não. Tudo bem. Se me convidaram, dando um cafezinho legal, eu vou mesmo. Você se sente bem assim? Nunca. Me sinto linda. Então, pronto, meu. Seja feliz, meu. O segredo que ele vai revelar pra mulher dele tem a ver com isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Macacão? É macacão isso aqui? Jardineira? É um macacão. Jardineira. Vamos falar jardineira. Não é jardineira, Juju? Eu acho que é um avental, não é? Avental? Isso aqui eu não sei, meu Juju. Olha. Ah, macacãozinho de criança. Macacãozinho de criança, não é? Com símbolo de proibido, é isso? É. Macacãozinho com símbolo de proibido. Deve ser isso, né? É isso aí, meu. Ó, uma tesoura, 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 instrumento médico de cirúrbio. Instrumento médico. Isso aqui é instrumento médico. Isso aqui é um cano. Cano cortado. É. Um cano cortado. Você sabe o segredo, Marcelo? Sei. E o cano tem a ver? É, eu acho que tem. Ah, o macacãozinho, tudo bem. Sim. Tesoura, tudo bem. É, cortou. É por causa do cortado, né? É. Então, já tinha tesoura. Tesoura corta. É pra ajudar, né? Porque esse segredo é difícil, João. É, agora o instrumento médico também tem a ver. Qual é o segredo? Quem sabe? Aqui, João. Fala, minha amiga. Bom dia. Bom dia. Ah, dica. Eu acho que ele teve um filho com outra pessoa. Errou. Aqui, João. Errou. Quem sabe aí na plateia? Por ele amar ela demais, ele vai pagar uma cirurgia plástica pra ela. Errou. Também errou. Quem vai falar? Fala, minha amiga. Ô, João, eu acho que ele fez, ó, pra não ter mais filho. Ele fez o quê? Ó. Ele tirou o Bilal? Não, tirou lá pra não ter mais filho. Fazer que tona minha. É, pra não ter mais filho. Eu acho, né, João? Fez o... Ah, é? É. É, eu acho. Quem sabe mais? Errou. Vai lá. Eu acho que ele quer um filho. Ele quer um filho. Errou. Errou. Quem quer? Quem sabe o segredo dos cem reais? Bom, tá pronto pra revelar o segredo, meu amigo? Tô pronto, João. Pode revelar o segredo pra tua mulher. Pode revelar. João, o segredo que eu tenho pra revelar, isso eu fiz há um ano antes de casar com ela. Antes de casar? Antes de casar com ela. É traição, Éder? É traição? Nunca. Nunca te traí. Há nove anos contigo, nunca te traí e sempre te amei. E hoje, o mesmo assim, eu continuo te amando até hoje. Você é um mentiroso. Posso falar ou não? Claro. Continue. Então, João, o segredo que eu tenho pra revelar é que... É... Ela é... A vontade dela sempre foi ter filhos. Desde quando eu casei com ela. O sonho dela é ser mãe. Ser mãe. Sempre foi. E eu nunca tive esse sonho de ser pai. Ah. Então, há um ano, um ano antes de casar com ela, eu fiz vasectomia. Cachorro! Dá cem reais pra minha amiga ali. Frouxo! Dá cem reais da plateia. Eu não te conhecia. Não te conhecia. Eu sou um covarde. Eu sonhando com o filho o tempo todo. Eu tava pensando... E você... E você me enrolando. Ô, João. Eu nunca disse que você não podia ser pai. O seu sonho era ser mãe. Ô, João. Mas você não procurava nunca. Mas você escondeu dela até antes de casar, né? Até antes de casar. Até hoje. Até hoje. E eu vou falar uma coisa pra você, João. Não me arrependo, não. Frouxo! Não me arrependo, não. Não, não, opa. Não te arrepende. Eu estragou meu sonho de ser mãe. Você não presta pra quê? Que mãe? Você não presta pra nada. Você quer ser mãe do quê? Eu presta muito, mãe. Que você possa imaginar, meu querido. Você não faz nada, mulher. Você não faz nada. Você não faz nada. Vai ali com a minha produtora. Vai ali, vai ali. Cléo, vai lá. Ele vai começar a te ofender. Não é legal. Isso não é... João, João. Eu vou falar uma coisa pra você, João. Não fala assim. Sim, João. Eu posso falar com propriedade. Uma pessoa que eu chego em casa. Te juro por Deus, João. É que nem eu falei pra você. Eu trabalho em dois empregos. Dois empregos. Július. Sou igual o Július. Entendeu? Eu trabalho em dois empregos. Levo sustento pra casa. Entendeu? Eu chego em casa pra jantar. Janta não tá pronta. Chego em casa lá, a roupa. Uma roupa pra mim usar. Não tá lá. Não tá lavada. Agora ela inventou de lavar a roupa só uma vez por semana. Por causa da conta de água e da luz que tá alta. Entendeu? Mentira. Mentira, João. Mentira. Que tá lá duas semanas a roupa sem lavar. Mas agora você tem que conversar com a tua mulher. Fica na boa. Vai lá com a minha produtora aí. Vai lá, vai lá. Porque é o seguinte. Agora é a hora da revelação do segredo das vizinhas aqui. Olha só. Meu Deus do céu. Posso fazer uma pergunta pra Márcia antes, João? Pode. Pode falar. Então vai revelar agora. Estou pronto. Antes de você revelar, Márcia. Sim. Pode revelar. Você tava falando que você bebe, que você sai mesmo, que você fica de roupa curta, enfim. Seu direito. Onde fica o seu filho durante esses seus momentos? Sua filha? Durante esses seus momentos. Minha filha fica com a minha mãe. Entendeu? Então você deixa a sua filha com a sua mãe. Mentira que já teve várias denúncias. Ela fica com a minha mãe. Já teve várias denúncias em cima dela. Ela fala que eu bebo isso, aquilo. Eu não bebo pra cair, não. Eu bebo socialmente, por eu ser... Tão socialmente artista. É tão socialmente que chega a ficar nua. Não, não fiquei nua, não. Não fiquei nua, não. Você conhece disso, mano. Você não começa, não. Você conhece disso, mano. Você conhece disso, mano. Você conhece do boteco do Zé Molhado, querida. Não tem nua, não. Eu vou revelar o segredo. Não vem de garfo, que hoje o prato é sopa. Já te falei. Márcia. Oi. Mas você acabou de dizer que tem uma filha. Tem uma filha. Vai ser mulher um dia. Sim. Você acha que isso é um exemplo bacana pra você dar pra sua filha? Não, não é exemplo. Eu não... Quando eu... Isso aí foi... Isso é uma coisa social. Foi uma festa que eu estava e ali eu bebi, como todo mundo bebe, quando todo mundo se diverte. E ela quer inverter, porque ela já tá com raiz. Mentira! Porque eu vou revelar o segredo dela aqui. Todo mundo já sabe. Então vai revelar agora. Todo mundo sabe. Ó, o segredo tem a ver com barril, gasolina, muito dinheiro e uma garrafa de academia. O pessoal vai pra academia. Eu vou dar cem reais, ó. Tem uma pessoa da Pratec que só ganhou cem reais hoje. Quem... Qual é o segredo, minha amiga? É a cachaça ou é o vinho? O quê? O segredo? O segredo é a cachaça. Ou é a madrugada. Ou é a madrugada. É. Ou é o vinho. É. É o segredo. É o segredo. Errou. Errou. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Bom, ninguém sabe o segredo. Tá pronta pra revelar, né? Só que antes eu quero chamar a Suelen aqui. Suelen, entra aqui, por favor. Obrigado. Suelen, bom dia. Bom dia, João. Muito prazer conhecer a Suelen. Suelen, me diga uma coisa. Você tem uma tia, é isso? Sim, João. Mas a sua tia tem a mesma idade sua. Isso. Pelo fato que ela tem a mesma idade que eu, ela se tromece muito na minha vida. Sim, mas não é muito comum. Mas o seu caso é como eu. Por exemplo, eu tenho sobrinhas, sobrinhas, até mais velhas do que eu. Olha isso, as quatro sobrinhas, filhas da minha irmã, são mais velhas do que eu. Então, quando eu nasci, a minha irmã já tinha. Então, na verdade, você é filha da irmã dela, ou do irmão dela? Sou filha da irmã dela. Da irmã dela. Quer dizer, então você é bem temporona. É isso? Ok. E ela também? Sim. É pelo fato que ela não deixa eu viver a minha vida. Ela acha que ela é minha mãe. Isso se tromete muito na minha vida. E vocês têm a mesma idade, nasceram praticamente na mesma época, só que ela, por achar que é tia, quer mandar em você. Ela acha que é minha mãe. Exatamente. E esse é o problema maior, da mesma idade, em vez de aproveitar e sair com a sobrinha, ser parceirona pra balada, pra sair, se divertir em geral, viajar. Mas às vezes eu levo, ela juntou comigo, João, mas o problema é que ela quer ser muito mandona. Ela não aceita o meu modo de viver, entendeu? Pelo fato que a gente é nova, eu gosto de sair, eu gosto de viajar e eu trabalho na balada. E às vezes eu... Você trabalha com o quê? Eu trabalho de presença na balada. O que é presença na balada? Presença VIP é você divulga a balada, você é contratada pra estar na casa. Hoje em dia tem muito disso já, João. É. Presença VIP? É. Isso. Contrata as meninas que têm bastante seguidores no Instagram e chamam ela pra frequentar as baladas. Você tem bastante seguidor? Sim. E tem bastante seguidor, meninas. Aí divulga bem a casa. E vai na balada. Isso. Ganha um cachê. Ganha bem, ganha bem, ganha bem. Isso. Ganha um dinheiro legal. Dá pra ganhar um dinheiro legal, mas é bom que eu também gosto também de extrair. E se divertir. Sim. Você é jovem, 22 anos. Bom, e você quer revelar esse segredo pra ela mesmo? Sim, que hoje eu tô decidida. E é verdade. Oh, isso vai dar. Hoje eu tô decididíssima. Vai dar um papapada. Como diz o Juju, é papado. Vamos lá. Tá aí, Alessandra? Pode entrar, Alessandra. Entra aí, Alessandra. Entra aí. Bom dia, João. Tudo bem, Alessandra? É, mais ou menos, né? Essa mentirosa que já veio contar a história pra vocês. Por que? Que história que ela veio contar? É tudo mentira. Eu não me intrometo na vida dela. É porque eu gosto de cuidar dela, entendeu? Não, João, mas ela no fato, ela cuida demais da minha vida. Vamos conversar. Cuida o quê? Você que é muito irresponsável. Você não pensa nas pessoas. Calma. Não, eu tô sabe. Por que que vocês não aproveitam? Por que que você não aproveita a tua sobrinha, já que vocês têm a mesma idade? Quer dizer, a tua irmã, a tua irmã, né? Isso. Teve ela, é isso? Exatamente. Então, você é temporona, né? Oi? Você é filha temporona. Eu sou a caçula da minha mãe. É, a temporona, é a caçula que se diz, né? Temporona ou caçula, como queira. E aí, por que que você não aproveita que você tem a mesma idade e se diverte? João, porque ela é uma pessoa insuportável e, tipo assim, ela só quer saber de curtir. Não tem um momento dela de responsabilidade, entendeu? Aí eu tenho que ficar no pé dela mesmo, porque a mãe dela me pede. A sua mãe me pede. Então, você tem que aceitar isso. Você passa dos limites. João, eu sou nova também. Eu também curto. Só que, tipo, eu sei separar as coisas. Ela não sabe separar as coisas. Ela não sabe? Ela não sabe separar as coisas. Ela perde as estribeiras, perde tudo. Calma. Excesso de cuidado, Suelen. É sua tia, poxa. Você quer perguntar alguma coisa pra ela? É, eu queria... Fica à vontade. A sua tia tá tendo um excesso de cuidado pelo seu bem, que é a pessoa da sua família que mais tem contato com você. Você quer censurar a sua mãe, mas você não quer ser censurada. Não, meu amor. Não é questão disso. É questão que ela julga muito no fato de eu sair do jeito de eu viver. Entendeu? Fora você sair. E, tipo, eu levo ela pra ela conhecer meu dia a dia. Mas, mesmo assim, ela questiona muito. Ela julga. Com licença. É que ela tem o melhor pro seu futuro. Você estuda, faz alguma coisa? Não é questão só do meu futuro. É questão que, tipo assim, ela julga altos bases, calão em uma coisa. Que ela vê a minha realidade todo dia no meu dia a dia. Você também fala. Entendeu? Porque ela tá próxima a você, né? Não, não é sempre assim. Mas eu levo ela pra ela conhecer, pra ela parar de criticar. Aí eu vou chegar lá e a gente começa a brigar, entendeu? Porque, tipo assim, ela pode tudo. O que é que tem ela sair, o que é que tem ela andar do jeito que ela anda, o que é que tem? Ah, porque incomoda, querendo ou não, o povo julga pelo fato dela ser presente. O povo julga, olha a roupa que ela tá vestida. Cada um dá do jeito que vem. No teu livro, meu amor, ninguém julga ninguém pela capa. A maioria julga, você sabe, querendo ou não, a maioria julga. Isso que você não aceita. A maioria não aceita mesmo. Não aceito, não sou obrigada a aceitar. Esse negócio de julgar os outros já tá errado. Ninguém tem que julgar ninguém. Já começa por aí, né? Entendeu, João? Agora, se ela se comporta legal, se ela não prejudica ninguém, se ela não faz mal pra ninguém, Ela prejudica sim, viu? Quem que ela prejudica? Você mesma, porque eu vivo a minha vida. Ela não. Ela não, João. João, você é mentira nenhuma. Às vezes ela vai pra casa da mãe dela, ela é muito folgada. Ela vai pra casa da mãe dela, ela mora sozinha agora, entendeu? Aí ela vai pra casa da mãe dela, ela acha que a irmã dela tem a obrigação de fazer comidinha pra ela, porque ela não levou-te e vai lá e faz. Meu amor, não é isso. Ninguém é empregado. Olha o que você é ganhada pra você. Ninguém é seu empregado. Pra você ver que você não é tão vítima comigo. Nossa, quanta bela é isso. Pra você ver como que você cuida. Pra mim, João, é recalto. Tanto que você não cuida. Eu tô achando que é inveja também. Inveja? Inveja de quem? Inveja do quê, pelo amor de Deus? Por que você não cuida da sua vida e não deixa ela usar a roupa dela? Muito obrigada. Obrigada, tá bom? Eu cuido da minha e ainda sobra tempo pra me cuidar dela. Alessandra, Alessandra, você tem filho? Você é casada? Não, graças a Deus. É solteira e não tem filho? Solteira. Mas já pensou em ter, de repente, pra você? Não tem vontade de ter filho? Não pretendo ter filhos. É, porque você tá meio que pegando ela pra criar como se fosse uma filha, né? Entenderam? Então, é porque a mãe dela, é porque a mãe dela me pede ajuda. Porque a mãe dela vai falar com ela, João, e ela não escuta. Só que a mãe dela já tá de saco cheio dela. Mas vamos combinar, João. Ela chega de manhã em casa, ela vai pra casa da mãe dela. Como que vai pedir pra ela falar comigo? Se o nosso temperamento é o mesmo, muito pra frente. E na minha idade, quem tem que falar comigo é minha mãe, não é ela, né? Mas a sua mãe me pede ajuda, porque... Mas você não tem nada a ver com isso, meu amor. Você não tem nada a ver com isso. Você não respeita a sua mãe, você não respeita ninguém. Você não tem nada a ver com isso. Você se acha a dona do mundo. Entendeu? Ó que nem, João, olha como que ela é tão ingrata e ela é muito pra frente. Se eu fosse tão má, eu levo ela pras baladas comigo pra ela conhecer o dia a dia dela. Forçada. Então, o aniversário dela chegou. Aí eu falei, Lelê, eu vou ter uma folga, eu vou te levar pra você conhecer meu mundo, como que é no meu dia a dia. Ela pegou e falou assim, João, tá bom, vamos. Chegou lá, ela toda estressada. Ah, eu não gosto. Ah, eu não vou ficar aqui. Ah, ela é desse jeito. Ela é desse jeito. Ah, eu não gosto do fulano, não vai ficar com o fulano. Ah, ela fica com a sua amiguinha. Ela é desse jeito, o temperamento dela é assim. Que isso? Se não fazer o que ela quer... Mas por que você faz isso com a tua prima se ela tem... Volta a dizer, se você pode se divertir, curtir, sair, ser feliz, viajar... Ela é muito mandona. Ela tá dizendo que você que é? Ela é mandona. Ô, João, ela é aquele tipo de pessoa que ela gosta de atenção exclusivamente pra ela. Você gosta de atenção? Não, você entendeu a atenção dela, né, João? Ô, João, ela tá falando que eu se intrometo na vida dela, dá licencinha aqui. Mas quando eu arrumei o meu primeiro namorado, ela foi lá pra minha casa, ela saiu de madrugada com ciúmes, porque eu estava namorando, ela saiu e foi... Não foi nada da minha casa, a Santa Amara, só assim. Não foi nada de você? Ciúmes de mim porque eu estava namorando. João, não foi nada disso. Foi assim que aconteceu. Foi assim que sua mãe mesmo falou. Sua mãe mesmo falou. Foi assim que aconteceu. Explica direitinho. Ela me chamou pra ir lá, porque sempre se reunia pra ir pra casa da minha avó, quando eu não estava de folga. Ela me chamou e falou assim, Sueli, vem pra cá. Na época eu nem sabia que ela é namorada, então se eu fosse pra lá, ela tá comigo. Ela chegou lá, o que acontece? Ela ficou lá com o namorado dela. Sérgio, se ela tá com o namorado dela, ela fica com o namorado dela, dá atenção pra ela. A minha avó já é de idade, já deu o horário dela dormir, o que eu fiz? O que eu vou ficar fazendo lá sozinha? Ela com o namorado, entendeu o que eu fiz? Eu fui embora. João, ela não tava sozinha, a mãe dela tava lá, meu irmão. A pessoa da plateia quer fazer uma pergunta aí, quem quer perguntar aí? Eu quero fazer uma pergunta. Diga, minha querida. A minha opinião é o seguinte, a Sueli já é maior, de maior, não é? Ela trabalha. Ela tem 22 anos. Ela trabalha, ela é dona da vida dela, do nariz dela. Eu acho que a tia não deve se intrometer tanto, tá me parecendo aí que, realmente, como disse a Márcia, um recalque. Não é recalque, sabe por quê? Não é recalque, sabe por quê? Porque a partir do momento que ela se acha independente e que ela acha que a gente tá se intrometendo... Ela não tem que trazer os problemas dela pra gente. O que que adianta? Ela chegar aqui, querer me taxar como fofoqueira, e quando ela tá numa situação difícil, ela corre pra mim. Porque eu sou... Pelo amor de Deus. Você nem é muito ausente na nossa vida. Ausente. Eu te levo você, às vezes, perto da gente, pelo fato que você sempre julga a gente de tudo. Julgo mesmo. Julgo mesmo. Se eu fosse... Você é tão ingrata, você é tão ingrata, se eu fosse tão ingrata, eu fiz esse afeto com você, de levar você pro meio que eu trabalho, entendeu? Ser diferente. Eu nunca te pedi. Olha o que que você fez. Eu nunca te pedi. Pra você ver como que ela é grata. Você sabe que eu não gosto dessas palhaçadas. Olha o que que ela fez. Eu não gosto dessas palhaçadas. Vamos viajar, vamos viajar. Vamos, amor. Nós foi viajar, certo? Aí o que acontece? Ela lá ficou com ciúmes, porque nós tava lá com o pessoal, João. Aí ela ficou com ciúmes lá, começou a dar o piti, nós ia passear de passeio de barco, né? Ela falou assim, eu não vou, eu não vou, eu vou ficar aqui, se vocês quiserem, vocês podem ir. Aí ela começou a dar o show, eu fiquei sem entender. Bom, é o seguinte, o segredo que ela vai te revelar, Alessandra, é o seguinte, presta bem atenção, que você vai tomar um susto, Alessandra. Aí sim, aí sim, se você pegar no pé dela, aí sim que o negócio vai ficar sério. O segredo tem a ver com mala, 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 uma mala. Tem a ver com casa e carta, 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 correio. Casa, uma casa, com carta, a parte do correio. E CEP, que é o correio. Mala de viagem. Qual é o segredo? Quem sabe, dou 100 reais. Ela vai revelar pra tia dela. Quem sabe o segredo? Ah, e tem um detalhe aqui que tá faltando. Esse caminhão de mudança. Esse segredo, a produção ajudou todo mundo, hein? Só não adivinha quem não quer, viu? A produção deu de bandeja pra vocês acertarem esse segredo. Vocês de casa já sabem o segredo. Conselho. Porque esse segredo... Ó, mala de viagem. Alguém vai mudar. Caminhão de mudança. Que vai mudar. Correio. Casa. Correio. O CEP, tá pronta pra revelar o segredo? Sim, João. Tem certeza? Tenho, absoluta. Mas quem vai revelar primeiro agora é você. Sim, com todo prazer. Você que vai revelar o segredo primeiro. O segredo tem a ver com barril. Tem a ver com gasolina. Dinheiro. Dinheiro. Bom, ninguém sabe o segredo. Ninguém sabe o segredo. Pode revelar o segredo, Márcia, pra Ana. Pode revelar. Pois é, João. É... Você sabe que petróleo dá muito dinheiro, né? Ah, o que eu tava dizendo agora, pô. Então, se vai ser bom pra mim, vai ser bom pra ela muito mais. Entendeu? Se ela foi boa pra tirar meu namorado, então vou revelar o segredo. Pois não. Então, eu estou negociando, entendeu? Já há alguns meses. Você já transou tudo direitinho? Já pensou tudo direitinho? Já pensei, já pensei. Já fez a transação toda? Já, já. Estou negociando há dois meses com o sheik árabe. É mesmo? É, porque eu sou locutora, sou artista, eu trabalho em tudo quanto é lugar, né? Então, eu estou negociando a Ana pro sheik árabe, entendeu, Ana? O quê? Com dois barris de petróleo. Paldita! É verdade. Opa! Você, mano... Eu te odeio. Você me odeia? Você não era pra me odiar. Você não era pra me odiar. Você era pra pular de alegria. Só desequilibrada. Você não pode me odiar. Você não pode vender a mulher que você tá doida. O que é isso? Vender a mulher que é isso? Como pode, João? Ela negociar a mim? Vai rolar muito dinheiro, minha amiga. Vai rolar muito dinheiro. Vai rolar muito dinheiro. Entendeu? Vai rolar muito dinheiro. Por que é só materialista? Você não pode fazer isso, não, meu. Por que você não dá valor ao sentimento das pessoas? Mas você acredita? Ah, meu Deus. Você acredita? Gente, ela vai chorar. Você não é pra chorar. É um lugar tranquilo. Você não pode chorar. É uma mercadoria. Entendeu? Vende uma mulher tranquila. Só nós vamos lavar a régua no dinheiro. Só nós vamos lavar a régua no dinheiro. Só nós vamos lavar a régua no dinheiro. Tira a barra do bebê. Tira a barra do bebê. Pera aí. Não, não. Entendeu? Calma. Calma, calma, calma. Para, barra. Ela tinha que ir a pular de alegria. Não vir chorar aqui lágrima de crocodilo. É verdade esse negócio aí? É verdade. Você vendeu? Você pensa que vende os outros assim? Não, eu não tô vendendo, João. Pera aí. Nossa, você tá vendendo? Você vendeu por dois barrares de petróleo? Não, é business. É, mas... Bom, agora é a vez de você revelar o segredo. Sim, João. Agora é a sua vez. Você tem certeza? Gente, o segredo dela tá fácil adivinhar. Desnecessário me trazer aqui. Mala de viagem, transportadora, correio. Ela gosta de balada. Ela, ó, a dica, ela quer ser independente. Ela, ela mesmo diz que é vaidosa. Ela tem um número enorme de seguidores. Como é, Juju? O negócio que faz aí, né? E tem bastante seguidores hoje em dia, João. É convidada pra presença. É convidada pra presença viva e balada. Presença viva. Qual é o segredo do auditório que ela vai revelar? Quem sabe? Tá tão fácil adivinhar esse segredo. E olha, a tia vai ficar maluca com ela. Você vai ficar maluca com ela, Alessandra. É? Maluca. Maluca. Tá pronta pra revelar? Sim, João. Bom, então você presta atenção no que vai acontecer aqui. A Tamara, 33 anos, foi casada há 5 anos com o Tiago. Estão separadas há 9 meses. Por quê? Porque a Tamara traiu o marido com um homem de 65 anos. Ela tem 33. Ela traiu o marido com um homem de 65. Tá arrependida. E agora, quer que o marido volte pra ela. Vamos receber aqui a Tamara. Por favor, Tamara. Bom dia, Tamara. Bom dia, bom dia. Ô, Tamara, sente aí, fique à vontade. Prazer em conhecê-la. Eu não tô aqui pra julgar você, nem devo, viu, Tamara? Nem devo. Você, cada um sabe da sua vida. O preconceito com pessoas, se relacionar com pessoas mais jovens. Eu acho isso uma bobagem. Cada um faz o que achar melhor. O importante é ser feliz. Mas, Tamara, como é que você conheceu esse rapaz, esse senhor aí, 65 anos? Então, João, aconteceu o seguinte. Eu desempregada. Meu marido fazendo entrega a pé. Eu comecei a pegar reciclagem também. E esse senhor morava perto de onde a gente morava alugado. Eu fui procurar um emprego com ele. E ele acabou me fazendo uma proposta. Meio que... Como que eu vou dizer? Você falou que você trabalhava com reciclagem. Você e seu marido... Eu fui pegar material no mercadinho dele. Sim, sim. E o seu marido também trabalhava com reciclagem ou só você? Meu marido, quando eu conheci ele, ele trabalhava com reciclagem. Como é que vocês... Morava num albergue. Vocês moram num albergue? Ele morava num albergue. Ah, o teu marido morou num albergue. Já morou num albergue, já morou em rua. Você, quando o conheceu, ele morava num albergue ou não? Morava. Morava num albergue. E como é que você acabou conhecendo o teu marido? Foi através de um amigo em comum. Ah. Eu tava fazendo um curso gratuito. Ah. E esse rapaz que morava num albergue também me apresentou ele. Meio, você morava com quem? Eu morava com a minha mãe. Morava você e sua mãe? É. E aí você conheceu o Tiago, se relacionaram, se casaram. Vocês têm filhos? Infelizmente, não. Não tenho filhos. Eu abortei. Se abortei. Infelizmente. Não senti menos. E aí você... Mas você se relacionou com esse senhor por amor ou por... Necessidade. Necessidade. Pura e simples necessidade. Porque a gente não tinha o que comer dentro de casa. Ele fazendo entrega a pé. Com uma mochila toda rasgada. Recebendo um monte de crítica. Porque tava a pé. Então, fazendo entrega de aplicativo. E eu não consegui emprego. Então, eu fui pegar reciclagem. Porque eu me inspirei nele. O Tiago é tudo pra mim. Sempre foi. Só que, infelizmente, eu fiz essa besteira. De trair ele. É. Não tomo aqui pra te julgar. Volto a te dizer. Nem temos esse direito. Né? É complicado. Quer perguntar alguma coisa, Marcelo? Quero sim, João. Tamara, você chegou a passar fome, então. Passamos fomes. Fomos despejados. Vocês moraram na rua? Dois meses na rua. E esse aborto aconteceu de que forma? Como foi isso? Foi de fome. Na rua. Você abortou morando na rua? Morando na rua. Então, você se relacionou com uma pessoa numa situação de desespero. Total. Sabe? Quando você não tem mais... Você não consegue pensar em mais nada pra fugir daquilo. Você vê... Esse senhor te alimentava? O que ele fazia? Primeiro, ele começou a fazer uma oferta que ele me daria uma parte de um dinheiro pra eu conseguir sair da rua com o Thiago. E também pagar um aluguel. Dar cesta básica pra gente. Então, ele te ajudava com cesta básica e com salário. O seu marido nunca desconfiou? Como é que você justificava isso pra ele? Minha justificativa é até meio besta. Eu falava que eu fiz inscrição numa igreja onde eles davam a cesta básica. E o dinheiro eu falava que eu fazia faxina, qualquer coisa. Dava desculpa? Qualquer bico. E a sua família, Tamara, com a necessidade que você estava passando? Ninguém chegou a te ajudar? Não tinha nenhuma outra coisa? Nenhuma alternativa? Minha família nunca me apoiou a morar com albergado. Ah, então você foi contra a sua família pra estar junto com ele. Totalmente contra. E aí, quando você passou a necessidade, todo mundo te virou as costas. A família, a minha família, a dele, tudo. Como que ele colaborava nessa situação que vocês estavam? Ele estava tentando dar o melhor de si. Fazendo as entregas a pé primeiro. Era isso. Desculpa, João. Não, pode falar. Essa traição aconteceu quantas vezes? Mais de uma? Infelizmente, sim. Bem, o Tamara, eu não sei se o Tiago está aí. Não sei mesmo. Ele tanto pode estar aí como pode não estar. Eu sempre digo isso, que a pessoa, se estiver aí, pode entrar, te perdoar, voltar pra você, como pode não voltar. Tudo é possível. Pode também nem estar aí. Vamos ver. Cleber, tem nove meses que eu não sei. Nove meses você não sabe dele. Nada, nada. Nada. Bom, então, vamos ver se ele viu. Tiago, se você veio ao programa, pode entrar. Tiago, bom dia. Bom dia, Cleber. Muito prazer conhecê-lo. Tudo bom, Tiago? Fique à vontade, sente aí. Seja bem-vindo. Obrigado, Cleber. Como eu disse, não estou aqui pra julgar a tua mulher, nem julgá-lo. Ninguém tem esse direito. Mas, aconteceu. Agora, ela veio aqui, ela pediu pra trazê-lo, conseguimos convencê-lo, a produção conseguiu convencê-lo a vir ao programa. Tamara, agora está nas suas mãos, convença seu marido a voltar pra você. Eu não estou falando que eu não fiz nada de errado. Tá? Eu assumo totalmente o meu erro. Eu sei que não é fácil, não foi fácil. Tudo que a gente já passou, tudo perrengue, toda falta de dinheiro. Quantas vezes a gente abriu a geladeira e não tem nada. Mas, volta pra mim. Problema, amor. Você jogou por terra tudo que você falou. Você falou, é lado a lado. Você falou, você foi a primeira a jogar isso por terra. Podia muito bem ter falado comigo. Eu dava um jeito. Sabe? Voltava pra reciclar, fazia reciclagem, continuava, virava até onze e meia-noite fazendo as entregas. Não tinha problema. Mas você já estava fazendo isso. Eu continuo. Eu prefiro eu passar fome do que você, amor. É isso que eu não quero. Você fica doente por causa disso. Quantas vezes eu não comi comida do lixo. Pra você ter o que comer em casa. Não precisava disso. É verdade, não precisava disso. Tiago, eu queria fazer uma pergunta pra você. Ela acabou de assumir aqui que ela estava numa situação de desespero. Você, durante esse momento que vocês passaram fome, necessidade nenhuma, não passou nada na sua cabeça desesperador de tomar alguma atitude precipitada? O que passava na sua cabeça? Você nunca pensou em fazer nada tão bem desesperador assim? Já. Infelizmente, me passou pela cabeça fazer uma loucura. O que você pensou em fazer? Não, não precisa dizer. Não, deixa eu... Não, não precisa dizer. Não precisa dizer. Essa parte, você pula. Porque é um sofrimento muito grande. É uma situação... Não. Essa parte não precisa ser dita. Até pra que as pessoas não tenham isso como motivação. A vida é maravilhosa. A vida é bela. Dificuldade todos nós temos. Uns mais, outros menos. Mas todo mundo passa por dificuldades. Eu acho que tudo, tudo na vida pode acontecer. Tudo na vida pode acontecer. Mas você não pode, nunca é desistir de vencer. Nunca. Enquanto você estiver respirando, não desista. Não desista. Tá? E tente se valorizar, tente ser a melhor pessoa possível. Não se baseie pelo erro dos outros. Não faça o mesmo. Tente sempre ser o melhor. Nem que as pessoas não deixem. Mas tente sempre ser o melhor. Vá. Acredite. Faça sempre o seu melhor. Tente pelo menos. Viu? Ô, Tiago. Pode falar. Se você viu aqui, você já deve ter uma opinião formada, né? Tenho. Tenho. Então, qual é a sua decisão? Você volta pra tua mulher ou não volta pra sua mulher? Olha, João, pensando em tudo que a gente passou junto. Certo. Todos os momentos de alegria. Porque não foram só tristezas, foram alegrias. Por amor. Perdoa você. Muito bem. É uma cena emocionante. Estamos vivendo aqui um momento de emoção. E a gente tem que... É difícil. A gente sabe aqui o que acontece no palco. Mas a gente não sabe o que esse casal já passou, né? Só eles sabem. Só eles sabem, né, João? Só eles sabem o problema que eles passaram. Não estamos aqui pra julgar ninguém. Sempre digo isso, repito, quantas vezes são necessárias. Julgar as pessoas é uma coisa muito desagradável. Muito desagradável. Não julgue ninguém. Amanhã pode ser você... Amanhã pode você estar sendo julgado pelos outros e você não vai gostar. Não vai gostar. Entendeu? Errar, todo mundo erra. A gente não tá aqui pra medir erros. Mas não tá vivo, né? Quem já não errou. É o que eu peço. Saúde pra vocês. Vão com Deus. Que Deus ilumine. E sigam a vida. E olha, sempre olhando pra frente. Os dois, tá? Tá? Vão com Deus. Vão com Deus. Pode ir ali. Bom, agora é a hora da revelação. Ai, 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 ai. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Você tem certeza que você quer revelar isso pra ela? Tenho, João. Eu tenho certeza absoluta que eu já tô no meu limite. Tá no teu limite? Já. Será que a mãe dela vai achar, né, João? O quê? O que será que a mãe dela vai achar? A mãe da Suelen, né? Exatamente. Tem uma marca de costa, né? Porque ela já tá cansada. A mãe da Suelen vai ficar preocupada por dois motivos. Uma porque é filha dela. E a outra porque a mãe dela é irmã da Alessandra. Só que ela é muito ingrata, sabe? Eu ingrata. Eu fui ao aniversário dela, nós levou pra viagem que não tava contando o João. E eu levei ela pra longe, né? Pra Ilha Bela. E tudo, passeio de barco, eu falei, ela deu pitinho, não quis ir. Ai eu falei assim, ah, ela não quer ir, então eu vou levar o chinelo dela, a chave. Ela não tem como ir embora, vai ter que ficar me esperando, né? Porque ela não quis ir com todos os amigos que estavam com a gente. Aí tá bom, nós fizemos o passeio de barco e tudo. Quando nós voltou, cadê ela? Chamou o Uber João e foi embora. De Ilha Bela até onde nós mora. Pagou R$ 600 de Uber. Depois eu não quis falar mais com ela. Depois eu fiquei um tempo sem falar com ela, sem gratidão. Porque eu não tinha o porquê de ela fazer isso. Por que ela não foi com a gente, né? Nossa, mas ela tem o direito de não querer ir, gente. Você escondeu o chinelo dela? Eu tava numa festa. Não, tipo assim, amor, eu pedi pra ela ir que nem ela tinha parado pra nós passear. Eu tava numa festa, eu não queria ir. De barco, ela tava de boa ainda. Só que ela ficou com ciúmes que tava com um monte de amigo nosso. Mas daí você obrigou ela a ficar lá? Você escondeu as coisas dela pra obrigar ela? Não, eu peguei e falei, vou levar o seu chinelo, isso, a chave, você não vai. Então, mas aí eu queria ir desde o começo, eu não queria ir. Mas ela aqui, como não é senhor de carro? Eu tava na festa da minha tia e ela tava me obrigando. Ela já saiu de lá discutindo, entendeu? Porque o amigo dela tava com pressa pra ir. Eu falei, pode ir vocês, que eu não quero ir, que eu quero ficar no aniversário da minha tia. Ela tem direito, né? Não, mas tipo assim, ela que quis ir com nós. Mas como ela fez de carro, não tinha necessidade de ela chamar o Uber pra ir embora sozinha. Você tá pronta pra revelar o segredo? Você tá pronta pra revelar o segredo? Sim. É isso que você quer fazer? Isso. Muito bem. João Cléder. Cléder. Voltei, voltei aqui. Ai, 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 ai. Gente, vocês ainda não adivinharam o segredo? Não adivinharam? Sério? Eu não acredito. É muito fácil. Ó, se uma pessoa vai viajar, ó, qual é a tua profissão? Você falou que... Trabalha em balada de presença. Trabalha de presença. Por causa dos seus seguidores, as pessoas te contratam pra ir lá, pra faturar. Pra divulgar a balada e ser presente lá e ganha o nosso cachê. Ai lá eu sempre tenho o direito de levar acompanhante e tudo. Ai eu sempre levo ela. Entendeu? Eu sempre levo ela pra ela ver como que é o nosso trabalho dia a dia de balada. Porque tipo, ela que é minha tia, ela que me julga mais ainda como alto escalão. Entendeu? Bom, aí é que tá. Então, por que que eu perguntei isso pra ela? Pra vocês entenderem o segredo. Jovens, cuidado, prestem bem atenção. Jovens. É o seguinte, tá? Quer dizer, jovens, mas tem gente que tem 60 anos e faz pior. Vai por mim. É o seguinte, olha só. O jovem a gente até entende porque pouca experiência. O pior é uma pessoa de 50, 60, 40 que faz. O segredo tem a ver com mala de viagem. Transportadora, uma transportadora, certo? Uma casa, carta, correio, CEP. O CEP pode ser nacional ou internacional. O CEP tem alguma coisa aí. CEP é CEP. É o local da onde a pessoa mora. O nome da rua, tem o endereço. Certo? Qual é o segredo? Tô. Cem reais. Ela vai pegar as coisas dela e vai morar lá na balada. Na balada? É isso? É provável. Errou. Tá pronta agora pra revelar? Sim, João. Pode revelar o segredo. Pode revelar. Segura mais um pouquinho. Muito bem. Voltei. Voltei. Aqui. Agora é a hora. É a hora. Eu vou fazer o seguinte. Dá cem reais pra cada uma na mão aqui. As primeiras filas. Dá cem reais pra cada uma na mão. Vamos ver. Cem pra ela. Pra minha amiga ali. Cê aí pula o Jujô, pula a Marcela. Poxa, João. Como assim? É, você já sabe o segredo. Mas a gente tá aqui na primeira fila. Já sabe o segredo? Vai lá. Seu nome, minha amiga. A primeira aqui. Você. Qual é o seu nome? Zilda. Zilda. Oi. Me diga uma coisa. Ah. O cem reais tá na tua mão pra você levar. Auditório. Tá aqui. Você de casa. Pra tentar adivinhar o segredo que ela vai revelar. Vou dar uma dica pra você. É uma coisa que não se deve fazer com uma tia. Que tem a ver com mudança. Qual é o segredo? O segredo é que ela vai embora e deixa a tia dela só. Errou. Tira o dinheiro dela já. Tira o dinheiro. Qual é o segredo? Ah, eu acho que ela conheceu alguém pela internet e vai embora. Errou. Tira o cem reais. Você, minha amiga. Eu acho que ela vai mudar pra casa do ex-namorado da tia. Errou. Tira o cem reais dela. Você, minha amiga. Ela vai levar a tia dela junto com ela. Vai levar pra viajar. Pra viajar com ela. Errou. Tira o cem reais dela. Você, minha amiga. Eu acho que ela vai levar... Vai mandar a tia dela embora. Vai levar a tia... É o mesmo segredo da... Errou. Qual é o segredo? Ela vai viajar pros Estados Unidos. Errou. Que nem a minha amiga ela falou. Estados Unidos. Errou. Qual é o segredo? Cem reais. Ela vai embora pra outro estado e vai trabalhar no poço de gasolina. É mesmo? É. Aqui não tem combustível. Combustível era do outro. Mas tudo bem. Errou. Tá pronto? Agora pode sim revelar o segredo. Sim, João. Só me dá um segundinho. Só um segundinho. Ela vai levar a tia pra morar com ela. Quem? Vai levar... Não. Ela mora sozinha. Errou. 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 Qual é o segredo? Ela vai morar com a tia de novo. Ela vai morar... Ela nunca morou com a tia. Ah, não. Não. Ela vai morar com a tia. Ok. Qual é o segredo? Pode revelar o segredo. Pode, João. Vou revelar o segredo. Pode revelar o segredo. Então, Alessandra, eu já tô decidida, né? Como você cuida muito da minha vida, então você vai pagar minhas contas. E eu decidi sair do meu... Ah, pra onde que eu tô? E eu vou morar com você agora. Dá 100 reais pra minha amiga lá. Você vai cuidar da minha vida. Dá 100 reais pra ela. Você vai cuidar da minha vida. Eu não quero saber de você nem de longe de lá de perto. Lá você vai cuidar da minha vida. Lá você pode fazer minha mãe. Você já tá cheia de querer. Abaixa a sua poma. Você abaixa a sua poma. Eu não quero saber de você. Eu quero distância de você. Calma, calma. Eu volto em 30 segundos. João, João. Dinheiro. Fala, fala Marcelinha. Eu tenho uma coisa importante pra falar pra você. É mesmo? O que você vai falar? Tem um segredo pra ser revelado pra você agora. Não, segredo pra mim não. Pra você. Pra mim? Pra você. O segredo. Pegadinha não, hein? Segredo emocionante, João. É? É. Vamos ver. Bom dia, você na TV. Esse momento se chama Momento João Kleber. Tô aqui, meu amor, pra desejar pra você muitas felicidades. Pra te dar parabéns. Não só pelo excelente profissional que você é. Vivendo um momento lindo, né? Não bastasse só o reconhecimento que você tem no Brasil, enquanto artista. Você também tem um reconhecimento internacional. Quando a gente fala de melhor momento, esse, sem dúvida, é o melhor momento da sua vida. Você tá lindo, saudável, feliz, produtivo, fazendo o que você gosta. Então, motivos pra te dar os parabéns, tem muitos. Esse novo ciclo também vem com a certeza de que, dia após dia, bênção sobre bênção, o que Deus quer é te ver feliz. Então, que Deus te abençoe abundantemente, que você tenha cada vez mais sucesso e que, em todos os momentos da sua vida, eu e a nossa família possamos estar junto de você. comemorando, vivendo um dia de cada vez. E você sabe, né? Aqui, todo mundo te ama muito. Um beijo. Tem mais gente aqui dando os parabéns pra você, meu amor. E aí, Johnny? Bom dia. Tô passando aqui pra te desejar os parabéns. Te dar um feliz aniversário. Dizer pra você que eu te amo muito. Dizer que eu sou muito grato por tudo que você faz pra mim, pra mãe, pro mano, pro vô e pra vó, pra nossa família diariamente. Dizer que você é um grande exemplo pra mim. E que nada melhor do que comemorar uma data tão maravilhosa quanto o seu aniversário, podendo mostrar a admiração que eu tenho por você e podendo estar ao seu lado, tá bom? Um beijão e um feliz aniversário. Oi, amor. Tudo bem? Olha, eu não podia perder essa oportunidade de passar aqui pra te desejar um feliz aniversário, com muito amor, com muito carinho, com muita felicidade, com muita saúde. E também pra agradecer, porque você faz eu, o mano e a minha mãe, extremamente felizes todos os dias. A gente te ama muito, a gente é muito feliz de ter você na nossa vida. Eu tenho muito orgulho de você, você é meu ídolo, você é meu companheiro, você é meu melhor amigo. Então eu tô passando aqui só pra dizer o quanto eu te amo. Um beijo e feliz aniversário. Para, para, para tudo, porque hoje é aniversário do meu querido, afilhado, amigo, companheiro, João Kleber. João, nós começamos nossa amizade lá atrás, quando foi o cara a cara na Bandeirante. Nós fizemos essa novela juntos, depois trilhamos alguns caminhos diferenciados e nos retomamos a essa vida de amizade, de carinho, de atenção. E, ainda mais que você é meu afilhado, a atenção é dobrada, né? Eu quero agradecer muito tudo que você é, tudo que você faz, que você faz com amor, com dedicação. Você é o cara, viu? E um beijo grande na Mara. E quero mandar esse beijo pra você, desejando saúde, paz, amor, tudo de melhor, pelo seu aniversário. Oi, João, querido, passando por aqui, porque é seu aniversário, eu não podia deixar de te dar os parabéns e te desejar tudo o que há de bom nessa vida. Você sabe que você é um amigo muito, muito, muito querido, né? E a gente espera que você seja cada dia mais feliz, muita luz no seu caminho, tá? Super beijo, tchau, a gente ama você! E aí, João Kleber, tô aqui, ó, no bastidor do meu show, vou entrar já já, mas antes quero te dar feliz aniversário, parabéns pra você, obrigado por ser meu amigo, por ser um artista que eu admiro, desde quando eu assisto televisão aí, sempre amei seu lado. Sou comediante hoje? Porque cresci te assistindo, João. Obrigado aí, espero te ver em breve, Deus abençoe você, valeu! João Kleber, querido, hoje é seu aniversário, né? Mais do que uma data, querido. Eu quero desejar parabéns, saúde, sorte e sucesso pra você, meu padrinho. E um grande abraço pra você. João! Parabéns, João, muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde pra você estar com a gente aqui 10, 20, 30 anos mais. Mas eu tenho um segredo pra contar, mas não vou contar hoje, não. Parabéns, João, felicidades! Olá, querido, feliz aniversário, olha só onde eu estou, eu sei que você ama a Itália, estou aqui em Teneza pra te beijar, meu amigo. Muita paz no seu coração, tudo em especial. Você aproveita o seu dia, meu amigo Neolino, olha esse paraíso, olha só, somente pra você, ó, meu presente no antecipado de aniversário, eu vou mostrar esse paraíso aqui pra você. Olha que lindo, João! Parabéns, feliz aniversário! Valeu, presente! Obrigado, meus queridos, obrigado, meus amigos maravilhosos, muito obrigado pelas palavras, obrigado mesmo de coração. Não sei se eu mereço tudo isso não, mas muito obrigado, obrigado a minha mulher maravilhosa, que eu amo muito, meus enteados que são como se fossem meus filhos, né, de coração. Muito obrigado pelo carinho, minha família, muito obrigado a esse auditório maravilhoso, a você, telespectador maravilhoso, que está sempre do meu lado, me acompanha aqui, obrigado pelo carinho, obrigado, obrigado o RTV pelo carinho também, aos profissionais que trabalham comigo todos os dias, que têm paciência comigo, né, muito obrigado a minha equipe, minha produção, muito obrigado, obrigado o Rafael, obrigado a todos aí. Agora eu quero dar dinheiro, prêmio! Muitos prêmios pra você aí de casa, pega o QR Code premiado aí, é a hora de você pegar esse QR Code premiado, hein, pega a câmera do seu celular, mas você tem que estar logado no RedeTV Plus, eu quero dar dinheiro, dinheiro, dinheiro pra vocês. Agora, vamos lá, atenção, vamos ver, vamos ver quem é que vai ganhar. A produção do RedeTV Plus vai entrar em contato com você, não é a produção do Você na TV, a produção do RedeTV Plus vai entrar em contato com você, entendeu? Aquele que vencer hoje, que for o ganhador de hoje, atenção, a qualquer momento você ganhou, ganhou! O telespectador ganhou! Olha só! A produção do RedeTV Plus vai entrar em contato com vocês. Auditório maravilhoso! Obrigado pelo carinho, um beijo no coração, tchau, Brasil! Até amanhã, tchau, tchau! João Cléber!